Fala galera, Guilherme Trindade aqui e o assunto escolhido para hoje, mais uma vez, sugestão que vocês deixam nos campos de comentários dos vídeos. Brazilian Kick ou chute de interrogação? Não tem um nome ainda esclarecido específico para o trem, mas é aquele aqui. Confere aí. Então galera, para fazer a execução desse vídeo, conto aqui com a participação do Fabio Japa, Fabio Japa MMA, no Instagram. Quem quiser seguir ele, corre lá no Instagram, arroba Fabio Japa MMA. Então galera, é o seguinte, eu estou aqui em posição de combate com o Japa, fica um pouquinho mais para trás por favor filho. Aí ó, então esse chute é uma fita de chute frontal, mas que segue como chute circular. Eu sigo como se eu fosse desferir um chute frontal, pá, aponto o joelho aqui, como se eu fosse jogar um frontal no Japa. Mas eu finalizo ele como chute circular na cabeça, então eu joguei lá e pá, joguei lá. O pessoal chama de Brazilian Kick ou chute de interrogação, porque ele lembra um ponto de interrogação. Como que é legal de eu aplicar esse chute? Primeiro eu colocando um chute frontal. Para eu, opa, eu estou aqui já com o Japa, então lá, pá, coloquei um frontalzinho na barriga do Japa. Então, pá, no segundo eu subo lá na cabeça dele. Eu estou fazendo, obviamente, devagar, porque eu não quero machucar meu colega de treino. Mas não tem muito mistério, eu vou estar aqui, eu vou subir como se eu fosse jogar um frontal. E, chegando aqui, eu aponto um pouquinho meu joelho para fora, ó. E faço um semicírculo, pá, normal, não tem mistério, é muito simples. É só questão de você parar e treinar esse chute. Estou com o Japa. Chute normal, eu faria aquele pá, chute lá, feio pra caramba, né? Mas seria aquele negócio do chute circular, chute frontal. Você veja que no frontal, meu joelho sobe reto e coloco o pé lá. Então, agora, ó, eu vou vir aqui, como se eu fosse a frontal, abro um pouquinho o joelho e faço essa curva do ponto de derrogação. Então, eu vou estar lá treinando com o Japa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele sempre de simular. Coloco um chute frontal duro para que no próximo ele queira baixar essa mão ou essa mão aqui para proteger. Então, eu joguei lá, pá. Só que o Japa sabe que eu estou fazendo aqui. Então, no treino, ele tem que proteger. No saco de pancada, eu posso fazer com bastante força. Treino, porque ele é um chute que, naturalmente, por eu fazer essa fita, eu tiro muita potência na rotação do meu chute, como se eu fosse aqui lá. Pão! E chute com força. Obviamente, vai sair três, quatro, cinco vezes mais forte do que esse chute fitado. Porém, esse chute fitado facilita a conexão de realmente acertar a cabeça do adversário, mas com muito menos contundência. Então, para que a gente possa ter maior contundência, treino no saco de pancada. No coleguinha, treino é só colocar o chute. Se eu fosse destro, eu ia parar com a perna esquerda na frente e ia ser a mesma coisa. Eu posso chutar com a perna da frente ou posso colocar com a de trás. E, ó, pá, jogo lá também. Mesma coisa, jogo, puxo e coloco lá o chute. Mesma coisa com a perna da esquerda. Frontal, sigo reto, abro e finalizo na cabeça. Então, a gente vai fazer aqui de vários ângulos. Eu vou jogar um frontal e vou jogar o chute fitado com semicírculo na cabeça. O Brazilian Kick. Então, eu tô lá com o Japa, treinando. Um, eu tô lá com o Japa, treinando. Um, eu tô lá com o Japa. Um, eu tô lá com o Japa. Muito simples galera, como todos os exercícios que eu digo pra vocês, se vocês fazerem passo a passo, uma parte cada vez, com calma, vou fazer isso um round de 3 minutos, apenas eu treinando. Depois, meu colega de treino, 3 minutos, meu colega de treino, então ele vai fazer lá o frontal, e depois o chute circular na cabeça, ele vai fazer, opa, e tentar fazer a interrogação, então 3 minutos cada um, não vamos sair direto tentando a moda louca, que não vai fluir, então faça com calma. Vou chegar lá, opa, coloquei o primeiro, 1, imagina que eu tô indo aqui, 1, abro, chuto na cabeça, só que tudo isso aí vai acontecer em uma foração de segundo. Beleza galera? Espero que vocês gostem desse vídeo, não deixem de clicar em gostei, inscrevam-se no canal pra que você receba a notificação de tudo que rola aqui no canal RTF. Hoje eu vou ficando por aqui, agradeço o Japa, Fábio Japa MMA, por hoje é só, e até a próxima. Japa, Fábio Japa MMA, por hoje é só, e até a próxima.